Oi galera que me acompanha no canal do Norte, eu sou o Damião, mora aqui em Viporã, conhecido como Dini Vou mostrar um pouquinho aqui do centro de Viporã Aqui onde eu moro aqui em Viporã, Paraná Aqui é a praça central de Viporã aqui Essa rotatória aqui já faz parte do centro de Viporã Cidade boa de se morar, lugar bacana Venha conhecer Viporã, Norte do Paraná Se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like aí pessoal Pra aumentar mais as visualizações aí e dar uma força aí pra gente Pra gente mostrar mais do nosso Paraná e do nosso Brasil Beleza galera?